Eu tô chapado, eu tô loucora, tô na onda, tácorre, ah, tô na onda, cê me encontra Eu tô chapado, eu tô loucora, tô loucora, tô na onda, tácorre, ah, tô na onda Sem vergonha, eu tô chapada, eu tô loucada Tô na onda da muconha, tô na onda Sem vergonha, eu tô chapada, eu tô loucada Eu tô chapada, eu tô loucada